Vou fazer esse leak aqui com overdrive. Muito usado esse leak. Meu nome é Carlos do canal Carlos Music & Soul e esse vídeo é a segunda parte do vídeo 10 leaks de blues pra você começar o seu solo. Pra quem não assistiu ainda a primeira parte, vou deixar aqui no card, na descrição do canal e na última tela vou pôr uma playlist com todas as aulas de guitarra aqui do canal. Vamos ao vídeo. Eu vou fazer um outro leak no outro lugar do braço. Eu tava usando essa parte aqui do braço, com dedo 1 casa 5, dedo 4 na casa 9. Então seria aqui. Todos os leaks que eu fiz estavam aqui. Agora eu vou passar pra uma outra parte do braço, que tem aqui um segredinho do blues, que é aqui um ó. Essas notinhas aqui. Então vou fazer esse leak aqui com overdrive. Muito usado esse leak aqui. Fazendo a música. Esse leak aqui também é bem usado. Tem esse aqui. E tem esse outro aqui, ó. Então vamos começar com esse aqui. Faz o slide com o dedo 2 na casa 9, na corda 3. Agora toca duas vezes aqui com o dedo 3, na casa 10, na corda 2. Mais uma vez. Antes de dar aquele bend aqui. Então vamos lá. Esse bend vai ser na casa 10, na corda 1. Dedo 1, na casa 8. E passa rapidamente pro dedo 3, na corda 2, na casa 10. Muito usado. Fazer com overdrive. O outro leak. Faz um outro slide, mas agora com o dedo 2, na corda 3. Mas agora nós vamos pra casa 11. Segunda nota seria o dedo 1, na casa 10, na corda 2. E aí faz um bend aqui, na casa 13, com o dedo 3, na corda 2. Dedo 3, na corda 1, na casa 12. Dedo 1, na corda 1, na casa 10. Dedo 4, na corda 2, na casa 13. Dedo 1, na corda 2, na casa 10. E aí faz três notas aqui bem rápidas. Fazer novamente. Fazer com overdrive. E agora eu vou mostrar um outro leak mais pra frente ainda. Então eu já fiz nessa região do braço, que tá aqui a escala. Fiz nessa região do braço. Fiz nessa aqui. E agora eu vou fazer mais um aqui, lá em cima. Essa aqui deixa bem intensa a música, tá? Na verdade, essa nota aqui não pertence. Você tá dando só, só usando ela pra dar o bend pra chegar aqui no sol. A nota mesmo tá aqui, que é na casa 12. Você pega na casa 13, como primeira nota, não usa essa nota. Você só usa o dedo aqui pra dar o bend. Aí a segunda nota aqui, na casa 12, na corda 1, com o dedo 3. Na casa 10, com o dedo 1. Na casa 13, com o dedo 4, na corda 2. E na corda 2, com o dedo 1, com o dedo 1, com a casa 10. E faz novamente aqui. Vou tocar a música agora, usando a maioria desses links que eu passei aqui pra você. Eu vou tocar a música. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Sempre deixa a música respirar, deixa ela dar o tempo dela. Deixa eu respirar. Para. Tudo bem. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Só mais uma coisa aqui, para vocês não esquecerem de se inscrever no canal, comentar, dar o like. Mais uma coisa, nunca esqueça, não desista dos teus sonhos. Valeu, gente.